E eu vou te dizer que eu tô bem, juro que eu não tô Todo esse colapso no meu coração, mexe com a minha alma E me faz sofrer Faz parte de sua deseja minha culpa, não reconhecer quando eu tô no erro Faz parte de sua deseja tua culpa, não reconhecer que tu que tava no erro Você pensa que eu não sei, sinto-se repensar em mim Sei de todo esse teu ódio, como se quer ver meu fim Você se pinta de algo, mas eu só quis o seu bem Foi o seu melhor amigo, eu te zelei e mais ninguém Quando o seu sol apagou, eu tava lá, eu tava lá Quando você que chorou, eu tava lá, eu tava lá Quando o meu sol apagou, cê tava lá, cê tava lá Quando fui eu que chorei, você tava lá, você tava lá Hoje eu não posso mais dizer que eu confio em você Mas vivo tentando mentir, criar esperanças em mim E que o mal luta com bem mais que o bem vencido Mal se bem que cê sempre disse que não teria O final Vou te dizer que eu tô bem, juro que eu não tô Todo esse colapso no meu coração, mexe com a minha alma E me faz sofrer Talvez parte disso antes seja minha culpa Não reconhecer quando eu tô no erro Talvez parte de sua deseja tua culpa Não reconhecer que você tava no erro Que eu vou parar De tentar me mascarar Que eu vou parar Hoje eu só quero viver Que eu vou parar Não, não vou mais te escutar Que eu vou parar Mano, nem sei que é você Juro que eu não te reconheço mais nem Sem tratar de tudo, não sei quem tu era lá atrás Me imbeciei tanto na busca da paz Que nem percebi você se perder Se for já é tarde pra voltar atrás Não vejo em ti mais um bom rapaz Você nem faz ideia da falta que faz Mas juro por Deus que eu vou te esquecer E eu vou parar De tentar me mascarar E eu vou parar Hoje eu só quero viver E eu vou parar Não vou mais te escutar E eu vou parar Mano, nem sei que é você E eu vou parar De tentar me mascarar E eu vou parar Hoje eu só quero viver E eu vou parar Eu não vou mais te escutar E eu vou parar Mano, nem sei que é você Eu vou te dizer que eu tô bem Juro que eu não tô Todo esse colapso no meu coração Mexe com minha alma E me faz sofrer Talvez parte disso antes seja a minha culpa Não reconhecer quando eu tô no erro Talvez parte disso antes seja a tua culpa Não reconhecer que você tava no erro Eu vou parar Eu vou parar De tentar me mascarar Eu vou parar Hoje eu só quero viver Eu vou parar Não, não vou mais te escutar Eu vou parar Mandando, nem sei que é você E eu vou parar E eu vou parar E eu vou parar E eu vou parar